Bom dia galera, seja bem vindo ao Vida na Roça. Hoje vou ensinar vocês a plantar chuchu e vou estar fazendo dois tipos de plantação, de duas formas. Eu vou estar plantando chuchu e vou estar mostrando para vocês. Esse chuchu aqui, ele até está brotando aqui, se você ver aqui, já está com broto. Eu já comprei ele assim, porque a ideia minha era comprar ele para gerar o broto, né? Mas aí ele já veio com broto, facilita aqui até que ele venha vingar. Eu vou estar plantando aqui próximo a essa cerca, para que ele possa enramar nessa cerca e vou estar plantando nessa terra preta aqui, ó. Hoje está um dia chuvoso, daí é até bom para a questão da umidade, né? E ajudar a enraizar o chuchu. O chuchu não tem nem mistério para poder plantar. Eu já chofei essa terra aqui, eu vou só acomodar o chuchu aqui, ó. Vou acomodar ele aqui. Vou colocar um pouco de terra aqui na lateral dele. E só vou deixar agora ele aqui. Quando ele começa a enraizar e começa a gerar o broto dele aqui na frente, eu vou conduzir esse broto para essa estrutura aqui da cerca, para que assim ela possa vir ramando e dando chuchus nessa cerca aqui. Essa aqui é uma forma de plantar, né? Com chuchu deitadinho na terra. Aí eu vou estar mostrando também a vocês a outra forma de plantar o chuchu. Não vou molhar ele aqui, porque já está chovendo aqui. Então vai, já vai fazer a irrigação. Tô com esse chuchu aqui, vou estar plantando ele nesse vaso. Peguei e coloquei uma terra aqui com bastante adubo. A terra tá bem úmida. Vou estar pegando esse chuchu e plantando de uma forma diferente do outro que eu plantei. O outro eu acomodei, né? Na terra, deitadinho. E esse aqui, ó, eu vou fincar ele na terra. Vou fincar ele aqui na terra. Vou deixar ele na sombra. Vou manter essa terra molhada, úmida, né? Para poder ele vingar e vir dar o broto dele. Usei aqui um vaso plástico, uma terra bastante adubada, que é justamente essa terra aqui, ó. Que aí tem estercos, tem terra, tem matéria orgânica. E vou deixar ele agora na sombra. E aí, quando eu tiver uns 15 centímetros aqui de broto desse chuchu, aí eu vou passar ele para a terra lá para plantar ao lado da cerca. Olha aí, pessoal. Depois de 20 dias que eu plantei o chuchu, vou mostrar para vocês como é que está, né? Esse aqui que eu acomodei na terra, deitadinho aqui, está vendo? Ele já tem com, já está com formações de raízes aqui, ó. As raízes aqui, né? E dá para ver. E ele está com aproximadamente os 30 centímetros de comprimento aqui. Dessa parte aqui que enrama, né? As folhas dele estão bem definidas, bem verdinhas. Está bonito. Já direcionei ele aqui para a cerca, ó. Essa estrutura que ele vai agarrando, né? Nas coisas, coloquei ele aqui na cerca. E está aqui bem bonito. Já esse aqui, que eu plantei no vaso, não desenvolveu. A forma que eu plantei ele foi diferente. Eu não deitei ele na terra, né? Eu introduzi ele mesmo. Você vê que ainda está um brotozinho aqui querendo nascer, mas não desenvolveu. Então, parece que a melhor forma de plantar é essa aqui, onde você deita, você acomoda ele na terra. É simples. Fácil, né? E desenvolve melhor. Então, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Assim que ele começar a dar fruto, vou fazer um outro vídeo mostrando aqui para vocês no canal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam o vídeo, compartilhe. E até o próximo vídeo.